Olá, representantes do Poder Executivo e da Sociedade Civil se reuniram para debater o processo de participação social na superação da extrema pobreza. Foi a quarta edição do Encontro, Diálogos, Governo e Sociedade Civil Brasil Sem Miséria. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, fez um balanço do programa de enfrentamento da pobreza. Veja como foi. É uma alegria e uma honra poder estar nesse quarto diálogo, Gilberto, feitos em parceria com os 18 ministérios que compõem o Brasil Sem Miséria, essa parceria nossa com a Secretaria-Geral e, na verdade, construindo uma agenda que é uma agenda de construção, de fato, conjunta com vocês. Nós, lembrando, nós fizemos o primeiro diálogo ainda antes de lançar o Brasil Sem Miséria. Fizemos não só uma mesa geral, como algumas mesas específicas com movimentos e, de lá para cá, temos conseguido prestar contas no primeiro momento anual, depois, por solicitação de vocês, prestar contas semestralmente. Felizmente, o ritmo e o avanço das ações do Brasil Sem Miséria têm sido tão intensos que, mesmo a cada seis meses, a gente consegue chegar aqui com números que nos surpreendem diariamente. Então, a presença aqui é bastante intensa. Eu vou falar, tentando fazer um resumo de todas essas conquistas desses dois anos e três meses do Brasil Sem Miséria, mas a ideia é poder ter representantes. Nós temos representantes de... Está o Sérgio, aqui, do Ministério da Integração, que coordena as ações do Água para Todos. Está o Paulo Guilherme, que coordena junto com a gente o Bolsa Verde, Secretário Nacional de Desenvolvimento Rural e Extrativismo, o Sérgio, que é o Secretário Nacional de Recursos Hídricos. Certamente, eu estou deixando de citar várias outras pessoas, mas o governo todo envolvido no Brasil Sem Miséria está aqui. Portanto, à medida que a gente tenha colocações, as pessoas também podem ajudar a traduzir esse debate. Eu queria começar dizendo isso que nós, felizmente, conseguimos avançar muito, além dos dados que nós vamos apresentar aqui hoje, nós temos feito várias bilaterais com os movimentos específicos. Hoje mesmo tivemos uma reunião com o Movimento Sem Terra, com o MST, temos tido permanentemente balanços e reuniões bilaterais com outros movimentos. Citei o de hoje, porque foi hoje, mas isso tem acontecido regularmente, da mesma forma os demais ministérios, com conselhos, debates, fazendo também essa prestação de contas. E eu acho que a ideia, além das bilaterais e da presença nos conselhos, poder fazer esse debate hoje, é que essa possibilidade de fazer essa discussão conjunta é o que mais tem nos ajudado a avançar, que não só é a troca de opiniões, como a crítica de vocês, que nos tensiona e nos faz sempre lembrar que a gente se orgulha muito de tudo que a gente fez, mas que nós temos ainda um caminho longo pela frente e nós só vamos conseguir alcançá-lo à medida que a gente se abre a críticas, contribuições, sugestões, elogios também, Gilberto, que a gente espera, que de vez em quando é bom. Eu vou ali na frente para fazer o balanço, mas eu queria dizer assim, em todas as nossas grandes ações, nós conseguimos chegar hoje, em setembro de 2013, cumprindo metas em rota de cruzeiro, que é o que a gente precisa para conseguir chegar nas metas que a gente estabeleceu no final de 2014. Se a gente não consegue hoje, já está em uma velocidade importante, a gente perde janeiro, então, são 45 entidades que até agora já assinaram presença. Então, nós não só estamos cumprindo todas as nossas metas, estamos em velocidade de cruzeiro, e se tudo continuar assim, a maioria das metas que a gente estabeleceu, que lá em 2 de junho de 2011 pareciam ousadas, elas serão, felizmente, ultrapassadas, o que nos mostra que a gente tem que sonhar mais alto ainda e querer ainda muito mais. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós tivemos, segunda e terça-feira, tem muita coisa acontecendo no Brasil, estados estão construindo o Brasil sem miséria em cada um dos estados, os municípios também. Nós vamos aqui destacar as ações que têm caráter nacional, portanto, são ações que têm escala, que têm impacto e que têm abrangência nacional. É delas que nós vamos tratar hoje, mas tem muita coisa acontecendo. Segunda e terça-feira dessa semana, nós fizemos um grande seminário com todo o Brasil, com os estados, governos estaduais, secretários de assistência, secretários de trabalho, de todas as ações, e cada um mostrando as suas experiências. Essa foi uma troca de experiência rica e mostrou que nós, felizmente, não estamos contaminados com nenhuma agenda política eleitoral, portanto, está todo mundo engajado, de fato, na construção do Brasil sem miséria, do Estado sem miséria, do município sem miséria, e é isso que nós queremos. Eu queria alertar os senhores que eu acho que vale a pena, para além de olhar os grandes números, ou seja, os avanços do ponto de vista da quantidade, quanto de cada ação nós realizamos, eu queria chamar a atenção para a qualidade que vem sendo modificada, portanto, o que nós temos conseguido do ponto de vista de qualidade e o que nós temos conseguido avançar do ponto de vista de mudança normativa. Portanto, eu acho que nós tínhamos que fazer um balanço olhando essas três coisas. Estamos batendo os números, estamos conseguindo mais qualidade naquilo que nós vinhamos fazendo, modificando, portanto, a qualidade do impacto com relação à miséria e estamos conseguindo avançar do ponto de vista normativo. Então, hoje, como eu disse, nós vamos destacar, além dos grandes números, isso que para nós é uma qualidade, uma riqueza, que é como a gente está conseguindo impactar público de mulheres, público de crianças, negros, extrativistas, povos e comunidades tradicionais, e pretendemos, a cada balanço, poder ir melhorando e refinando esse debate. Então, eu vou falar ali da frente, para vocês não ficarem olhando na tela e depois olhando para cá, que eu acho que fica melhor. Bom, vou começar mostrando, só para que a gente não volte sempre àquele debate de que miséria não é só renda, miséria não é só renda, esse é o principal conceito que organiza o Brasil Sem Miséria, nós estamos perseguindo a superação da miséria no Brasil do ponto de vista da renda, do ponto de vista da inclusão produtiva urbana e rural e do ponto de vista da melhoria dos serviços, da cidadania, da construção de uma agenda de inclusão global. Então, não vou me repetir, porque a maioria dos senhores tem participado dessa ação junto com a gente, mas é sempre bom lembrar que esse é o desenho que a gente está perseguindo, poder chegar em 2014, incluindo os milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza, do ponto de vista da renda, do ponto de vista da sua inclusão econômica e do ponto de vista do acesso aos serviços públicos e cidadania, para que, de fato, a gente possa não só tirá-los da pobreza, mas conquistar uma vida cidadã e bem-estar. Então, também vou rapidamente passar a agenda de renda, passar a agenda de renda, que é uma agenda que eu já mostrei em março. Cada vez eu vou tentar mostrar, Gilberto, o que eu mostrei em março e onde a gente está, para a gente poder ir também olhando o que nós avançamos. Então, esse foi o anúncio que nós fizemos logo em março, logo depois da presidenta poder comemorar que dos 36 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, 14 milhões já saíam da extrema pobreza no desenho original do Bolsa Família, mas 22 milhões de pessoas continuavam na extrema pobreza, mesmo dentro do Bolsa Família. Então, aqui nós tivemos a rota, ao longo dos oito anos do governo do presidente Lula, de inclusão, a verdadeira gigante busca ativa que nós fizemos no governo do presidente Lula, com milhões e milhões de brasileiros entrando no cadastro único, entrando no Bolsa Família. O crescimento que é a busca ativa que nós fizemos no governo da presidenta Dilma e os 22 milhões de pessoas que a gente comemorou aqui em março desse ano que saíram da extrema pobreza. Com isso, nós tivemos um aumento do Bolsa Família dentro do Brasil Sem Miséria de 55% acima da inflação e para os mais pobres, a renda, a parcela do Bolsa Família, da sua renda, aumentou em 102%. Então, isso é o que nós comemoramos em março, só trazendo os números de novo, e aquela ideia de que o fim da miséria, do ponto de vista da renda, é só o começo, mas nós temos os números aqui, mostrando como que esses 22 milhões de brasileiros se distribuem. Ixi, não dá para ver o número. empurra para lá um pouquinho. Socorro, vai lá. Vai acontecer isso em todos. Olha só, 93% das famílias do Bolsa Família são chefiadas por mulheres, 73% na declaração que elas fazem no Cadastro Único das famílias são negras, negras ou pardas, 68% das famílias chefiadas por famílias são mulheres negras. Então, esse é um primeiro balanço, mostrando um pouco a cara do Cadastro Único, como a gente tem conseguido chegar na população pobre que tem essa face, que é negra e as mulheres é que tem um impacto gigantesco com a pobreza e a extrema pobreza. Aqui mostrando também um outro desenho, eu tinha mostrado para vocês como estabelecendo um patamar mínimo de que não aceitamos mais, que eu acho que esse é o mérito que nós temos que reter do que nós fizemos no Brasil sem miséria. O Estado brasileiro não aceita mais que nenhum brasileiro viva com menos de 70 reais por mês. Então, quando a gente estabeleceu isso mais do que um ditame, nós estabelecemos uma política pública para isso, que é uma parcela variável do Bolsa Família que completa a renda de cada brasileiro para que com a renda da sua família e o Bolsa Família ninguém receba menos de 70 reais. Quem continua recebendo menos de 70 reais? Quem não está no Bolsa Família. E é isso que nós temos que ir atrás. Então, esse é o desenho de como se distribuía a extrema pobreza. Quando o presidente Lula sumiu e a gente vê que a pobreza se concentrava entre crianças, então, aqui, quem tem zero anos, quem tem cinco, quem tem dez, quem tem quinze, até quem tem setenta, porque o Brasil tem uma rede de proteção que chegou na população idosa, mas que ainda não tinha conseguido chegar nas nossas crianças. Então, a pobreza se concentrava, infelizmente, entre as crianças, na primeira infância e até os 15 anos de idade, com o Bolsa Família, na sua versão original. A gente conseguiu essa vitória, que é reduzir a pobreza em todas as faixas de idade, todas as faixas etárias, mas, principalmente, entre as crianças e com o Brasil sem miséria. Vai lá, Israel. Nós temos hoje esse perfil da extrema pobreza no Brasil, ou seja, a maior vitória, a maior vitória de todas é ter levado todo mundo para dentro do Bolsa Família e acabar com essa faixinha azul. Mas, hoje, nós conseguimos que a gente não tivesse essa tragédia que é a pobreza se concentrando entre as crianças e, portanto, trouxemos todos os brasileiros para um mesmo patamar. Então, esse desenho, a gente consegue com qualquer indicador que a gente faça. Lógico que os números vão variar se for CENSO, se for IBGE, se for POF, mas o desenho vai ser similar. E aí, olhando um pouco, o que acontece? 39% das pessoas que saíram da extrema pobreza com o Brasil sem miséria tem entre 0 e 14 anos. 29% são jovens entre 15 e 29 anos. Portanto, nós estamos falando de uma parcela gigantesca de crianças e jovens. E, para nós, é uma alegria poder estar comemorando isso. 78% dos que saíram da extrema pobreza, dos 22 milhões, são negros. e 54% são mulheres. Aqui, mostrando a busca ativa, lembrando que a nossa meta, quando a gente lançou o Brasil sem miséria, está bom o som aí, Gilberto? Quando a gente lançou o Brasil sem miséria, vocês lembram que o nosso conceito é um conceito de que o Estado chama para si a obrigação de ir atrás da população pobre, localizar essa população, ter estratégias específicas para localizá-la. Não é dizer, agora nós temos uma política, venham atrás dessa política. Nós é que queremos ir atrás dessa população. A busca ativa, ela conseguiu, a meta eram 800 mil famílias, a hora que a gente vai a campo, a gente acaba descobrindo mais famílias do que a gente imaginava inicialmente, ou do que os nossos indicadores, professor Ibarra, apontavam. E nós já podemos comemorar hoje 913 mil. Quando a gente esteve nesse mesmo local aqui, em março, a gente tinha localizado 791 mil famílias, já estamos em 913 mil famílias. Quem são elas? Além disso, construímos estratégias específicas, que eu acho que são muito importantes, porque a forma de chegar nessa população é muito diferente. Então, estamos organizando mutirões para identificar a população quilombola. Uma parcela das comunidades quilombolas estão já no cadastro único, mas elas não estão marcadas. Então, elas estão recebendo o Bolsa Família, mas a gente não sabe que são quilombolas. Nosso objetivo é, para além de trazer o público para o cadastro único, construir políticas específicas na área de educação, na área de saúde, para públicos específicos que exigem uma política direcionada. Então, nós estamos fazendo mutirões específicos, fizemos um piloto enorme no estado da Paraíba, e estamos usando isso como desenho para agora organizar os mutirões no resto do Brasil. O aumento da população identificada, populações, povos e comunidades tradicionais identificadas, foi enorme. Hoje, nós estamos com 520 mil famílias de povos e comunidades tradicionais identificados dentro do cadastro único. O aumento do número de extrativistas, aumentamos em 20 vezes o número de extrativistas que a gente tinha no cadastro, aumentamos em 14 vezes o número de famílias ribeirinhas, aqui só pegando grandes números, mostrando que a gente está construindo estratégias específicas para uma agenda que eu sei que é cara a este fórum. E foi uma das coisas que foi muito lembrada na nossa agenda, tanto a anterior quanto a de março, nesses diálogos. Aqui, o movimento que nós estamos fazendo no norte do Brasil, no Pará, que são os mutirões do Bolsa Verde, nós estamos indo para reservas extrativistas, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com o MDA, para não só fazer a busca de extrativistas e o cadastramento de extrativistas para o Bolsa Verde, mas, junto com essa ação, nós estamos levando documentação, estamos levando um conjunto de serviços e temos tido um resultado importante, além do efeito colateral da integração cada vez maior das nossas equipes, que o pessoal está indo a campo, passam, acho que, duas, três semanas no barco, aqui dormindo em rede e convivendo, e, portanto, estreitando cada vez mais isso que é a construção de uma estratégia integrada de políticas públicas. Então, são quase 43 mil famílias extrativistas de assentamentos de desenvolvimento sustentável e ribeirinhos já beneficiados nesses mutirões. Próximo aqui, só a imagem de uma declaração, o Bolsa Família com o Bolsa Verde, e aí passando essa agenda à renda, fazendo só, aproveitando para reforçar essa ideia de que todo o nosso esforço agora se concentra em buscar as famílias, principalmente na inclusão produtiva e na agenda de serviços, que é o que eu passo rapidamente agora a apresentar, muito em cima das ações mais emblemáticas e não no conjunto das ações, porque, senão, a gente ia passar a tarde inteira só eu falando e a ideia é poder, principalmente, ouvi-los. Então, primeira ação que merece um destaque muito grande, as ações do Pronatec. Os senhores lembram que o Pronatec foi criado junto, praticamente, com o Brasil Sem Miséria, a lei só foi sancionada em setembro de 2011, a gente só conseguiu começar a trabalhar, de fato, a partir de janeiro de 2012, portanto, nós temos um pouco mais de um ano e meio de trabalho no Pronatec. O Pronatec do governo federal, envolvendo ensino profissional casado com o ensino médio, outras ações do Ministério do Trabalho, já chegou em 4 milhões de pessoas, não é, Macaé? Então, nós temos o orgulho de já ter cumprido metade da nossa meta e as ações de qualificação profissional ofertadas em curso de qualidade pelo Sistema S, pelos institutos federais, pelos institutos estaduais, e cada vez mais ampliando essas ofertas. Ele chegou, em março, tinha chegado em 316 mil pessoas, então, a gente já chegou aqui em março comemorando 316 mil pessoas e, de março até agora, nós dobramos os nossos resultados, chegamos em 710 mil pessoas do Cadastro Único em cursos de qualificação profissional, a maioria já formadas, é uma vitória, porque a gente não tinha curso de qualificação profissional voltada para esse público, que é de baixa renda e de baixa escolaridade. Nós estamos conseguindo alterar esse perfil, isso foi um trabalho grande, não é só pagar as ofertas, é garantir que mude o material didático, que mude a estratégia de acolhimento e de chegada nesse público. Então, nós estamos fazendo as pré-matrículas nos nossos equipamentos de assistência social, a pré-matrícula não é feita no centro das cidades, então, a pessoa nem conseguiria ter acesso a essa informação, nós estamos levando acesso à informação de que cursos estão sendo ofertados lá no CRAS, lá no CREAS, lá nos equipamentos de assistência social, lá é montada a turma, organizada a turma, e, a partir daí, a gente organiza a demanda. Então, acho que são três grandes méritos do Pronatec, aqui casado, não só o Pronatec geral, mas o nosso, que é ter organizado a oferta, ampliado a oferta, nós estamos pagando, a nossa meta são 8 milhões de vagas, 1 milhão de vagas voltadas para o Brasil sem miséria, nós pagamos esses cursos, mas organizamos a oferta, estamos reorientando os cursos que são ofertados, porque nem todos são adequados ao nosso público, e cada vez mais tentando construir novidades. Hoje de manhã, por exemplo, a gente discutia como levar a qualificação profissional para os nossos assentamentos. Em conjunto com o MEC, a gente já vinha discutindo como ampliar essas ofertas para o campo, não é, Macaia? Então, estamos ainda em processo, e a ideia é poder ampliar cada vez mais. Então, estamos aqui comemorando 710 mil matrículas, a maior parte deles já formados, matrículas não, desculpem, matriculados, porque ofertas é muito maior, e o número que eu acho que é muito impactante, 56% são jovens entre 15 e 29 anos, 66%, acho que é quase 67% de inscrições de mulheres, a maioria em cursos tradicionalmente ofertados para homens, então, cada vez que a gente vai em uma formatura do Pronatec, é soldadora, é azulegista, a gente trabalhando na área de construção civil, em áreas de indústria tipicamente ocupadas por homens antes, e 65% das matrículas são de negros, isso também tudo autodeclaração, tá, gente? Então, provavelmente tem algum vazamento, os números estão subestimados. Bom, aqui, rapidamente, entrando ainda na área de inclusão produtiva, que é uma coisa que a gente tem que se orgulhar muito, que é uma parte grande dos nossos beneficiários do Bolsa Família, tem estratégia de sobrevivência, tem sua renda, trabalham, trabalham muito, aqueles que têm estratégias, depois vou falar mais da economia popular e solidária, mas aqueles que têm estratégias de empreendedores, muitos eram empreendedores informais, nós estamos conseguindo trazer esse público para a formalização, que é uma das questões fundamentais, inclusive para a inclusão na rede de proteção, ministro Garibaldi. Aqui nós temos, do total, dos quase 3 milhões de microempreendedores individuais formalizados dentro do governo da presidenta Dilma, 300 mil, esse nosso dado é um dado defasado, o último dado que nós temos é 350 mil, são do Bolsa Família. Ou seja, nós estamos não só conseguindo formalizar nosso público, como o percentual, um percentual bastante alto, que nos surpreendeu a todos. Aqui tem a distribuição regional, não vou entrar em detalhes, mas essa apresentação vai ficar à disposição de vocês depois. Agora, abrindo um pouco em quem que a gente está chegando. 94% dos microempreendedores do Bolsa Família são mulheres. 67% negras e negros, 19% jovens entre 15 e 29 anos. Aqui, entrando no Crescer, vocês lembram que o Crescer é um programa nosso, é coordenado pelo Ministério da Fazenda, articulado com os nossos bancos públicos, de oferta de crédito, com taxas de juros e condições muito favorecidas. A nossa taxa de juros chegava a 60% ao ano, caiu para 8%, agora caiu para 6%. Portanto, tem um conjunto de condições que viabilizou a ampliação da oferta do crédito. A gente ainda queria muito mais, mas ainda estamos na batalha para que aumente. Então, nós chegamos a 5 milhões e meio de operações realizadas dentro do Crescer e dessas, 1 milhão e 300 mil do Bolsa Família. Esses números também nós queremos atualizar rapidamente, não é, Arnaldo? E aqui também pegando onde nós estamos chegando. 71% das operações de microcrédito voltadas ao Bolsa Família, para mulheres, 81% para negros, 24% para jovens entre 15 e 29 anos. Economia popular e solidária. Tanto essa ação quanto algumas outras acabam tendo que ser impactadas pela necessidade que nós temos de melhorar a nossa relação com o terceiro setor. Isso é uma dificuldade grande, essa é uma agenda grande que a Secretaria-Geral vem conduzindo para que a gente tenha um novo marco e facilite essa nossa relação, mas nós temos também aqui números muito importantes. Então, quase 8 mil empreendimentos de economia solidária em quase 1.500 municípios, 157 mil pessoas diretamente beneficiadas em várias regiões do Brasil, dos quais 40 mil são catadores de material reciclável apoiados com ações, tanto de formação, incubação, assistência técnica, infraestrutura e assim por diante. Aqui nossos números de cisterna. Então, também cisternas. Nós vemos em uma estratégia importante de crescimento. Isso, na verdade, é uma... Nós estamos acumulando, ano a ano, melhorando. Então, nós conseguimos, no nosso primeiro ano, chegar em 87 mil, quase 88 mil cisternas, 155 mil cisternas em 2012. Esse ano, com dados de agosto, nós já estamos em 127 mil, portanto, vamos chegar em 200 mil cisternas, com certeza absoluta. Então, estamos em uma rota de crescimento grande. Aqui são as cisternas de polietileno, em vermelhinho e laranjadinho, as cisternas de placa. E conseguimos somar, ao longo desses dois anos e meio, 370 mil cisternas feitas pelo governo federal. O número que a gente tinha em... Pode passar mais uma? 80% das cisternas entregues a famílias negras, 14% entregues a famílias com população, com identificação específica, ou seja, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, portanto, conseguindo também chegar em públicos específicos, povos de comunidades tradicionais. Aqui, o nosso número geral, que eu acho que vale a pena nesse, em todos os outros casos, somar os 10 anos do nosso governo, são quase 700 mil cisternas de placa entregues neste período, dentro destas, 370 mil entregues no governo da presidenta Dilma. Isso representa, Gilberto, 6 bilhões de litros de água, que nós conseguimos fazer, se a gente somar cada reservatóriozinho desse, o que a gente consegue acumular de água no Nordeste para comunidades que certamente não seriam beneficiadas se a gente fizesse um reservatóriozão de 6 bilhões de litros, se é que isso é possível. Porque, na verdade, são comunidades isoladas que a gente não conseguiria levar água encanada para elas. A captação de água de chuva é a forma mais rápida e eficiente da gente conseguir levar água para essas comunidades. Isso é uma vitória. Nós estamos agora aumentando a nossa rota de produção da segunda água, que é a água para produção. Entrando aqui na agenda de inclusão rural, nós chegamos na nossa meta de ter feito chamadas de assistência técnica. Os senhores se lembram que, desde o começo, a nossa estratégia para o rural semiárido era construir um acesso à assistência técnica diferenciado e específico para comunidades rurais isoladas, agricultura familiar, assentados, ribeirinhos extremamente pobres. Nós conseguimos chegar na nossa meta de estar na rua chamadas de assistência técnica para todas essas comunidades. Essa é uma meta que a gente está atingindo do ponto de vista do que a gente queria fazer como ação do governo federal. Infelizmente, por conta da seca, essas ações não conseguem ter resultado efetivo em aumento da produção. Então, certamente, se a gente não estivesse vivendo a pior seca dos últimos 50 anos, tudo isso aqui teria se transformado em produção. Então, a gente estaria contando hoje quantas toneladas de milho, quantos litros de leite, quantos quilos de carne e assim por diante. Essa conta nós não estamos fazendo agora, mas nós temos certeza que, sem isso, a gente estaria saindo da seca mais pobre do que nós entramos e, sem isso, a gente não teria construído uma rota de, em começando a chover, a gente está pronto para distribuir semente e reorganizar nossa produção e está a ponto de bala no Nordeste. Então, aqui dessas, quase 260 mil famílias, 9 mil famílias são quilombolas, 3.500 famílias de pescadores, 24 mil famílias assentadas da reforma agrária, vai aumentar, Guedes. Nós temos uma estratégia toda do Brasil Sem Miséria em parceria com o INCRA, que é uma novidade posterior à nossa última reunião aqui nesse fórum, que foi construída depois de março e que já está em franco andamento, extrativistas, e estamos agora com a FUNAI. Tem alguém da FUNAI aqui que eu não vi? Ô, presidenta, como vai? Tudo bom? Tudo bom, Maria Augusta? Nós estamos, recentemente, sentamos com a FUNAI e estamos avaliando como ampliar a nossa atuação para povos indígenas e eu acho que a gente também vai conseguir avançar nessa agenda para o próximo período. E aqui, só pegando a inclusão produtiva rural, mas é uma ação importante, que são os documentos emitidos dentro do Programa Nacional de Documentação para o Trabalhador Rural, 662 mil documentos emitidos, 333 mil mulheres beneficiadas em 1.500 municípios no Brasil, com mutirões que são feitos em parceria com o MDA e com a Secretaria de Política para as Mulheres. Aqui, o PAA. Esse é um dos programas que, mais do que trazer resultados do que foi ampliado, porque, na verdade, o PAA, a gente consegue só contabilizar o resultado no final do ano, porque os dados da Conab, está aqui o Silvio Porto, está aqui toda a nossa equipe do MDS que trabalha com o PAA junto com o MDA. A gente consegue contabilizar, a gente executa no primeiro semestre recursos do ano anterior, seguindo aí um pouco o que é a agenda da safra, e, portanto, a gente vai ter resultados para comemorar, ampliando, certamente, os 970 milhões que nós gastamos no ano passado no final desse ano. Os nossos números que nós temos agora, eles não conseguem refletir o que está em campo nosso sendo executado. Mas eu acho muito importante destacar algumas ações que foram, na minha avaliação, mudanças qualitativas muito importantes, muito impactantes, que vão alterar e melhorar o PAA daqui para frente. E que eram reivindicações do debate que a gente tem travado com movimentos no campo. Um era o aumento do... o aumento do teto para cada agricultor, para cada família, e aqui, quando a gente fala família mesmo, as cooperativadas e, principalmente, isso aumentou para todos os públicos. Nós tivemos um aumento de 37% para linhas fora do Cade Único, mas para públicos do Cadastro Único, voltados, portanto, da agenda do Brasil Sem Miséria, nós tivemos um aumento de 67% dos limites individuais de compras da agricultura familiar executados pelo governo federal dentro do PAA. E, quando são cooperativas, também quando são cooperativas que produzem alimentos orgânicos, agroecológicos e da sociobiodiversidade, aí fortalecendo a agenda que a gente vem construindo com a Secretaria Geral, MMA e MDA da agroecologia. Então, além disso, dentro do Brasil Sem Miséria, casado com o plano safra da agricultura familiar voltado para o semiárido, nós tivemos toda uma alteração e passamos a comprar sementes imudas e passamos a comprar alimentação não só para homens e mulheres, mas também para animais, que era uma reivindicação antiga da agricultura familiar, que o PAA pudesse, isso para isso nós tivemos que alterar a legislação, porque é programa de aquisição de alimentos, mas era voltado para, não era, era proibido, era vedada a compra de alimentos para animais. Então, isso é um ganho qualitativo muito importante que nós tivemos no PAA, graças a essa nossa troca de debates. Aqui também vou passar rapidamente, porque eu acho que eu já falei muito, e eu já tinha apresentado no começo do ano, aqui mais resultados. Vocês lembram que uma das nossas ações do Brasil Carinhoso, dentro do Brasil Sem Miséria, é ampliar as creches para as crianças do Bolsa Família, nós estamos pagando 50% a mais para a vaga em creche, desde que ela seja do Bolsa Família, isso vale para creches públicas, para creches conveniadas. É muito importante que vocês nos auxiliem a divulgar isso no Brasil todo, porque são recursos que nos interessam gastar, nós temos esses recursos, queremos não só remunerar as crianças do Bolsa Família que estão em creche hoje, mas ampliar o número de vagas. Nós temos tido resultados importantes, 381 mil crianças em vagas, em creches, nós estamos comemorando. Além disso, nós estamos antecipando os recursos do Fundeb, para que a gente possa ter ampliação das creches construídas, e aumentamos, desde o ano passado, o valor da merenda escolar, da alimentação escolar, em 66%, beneficiando 5,7 milhões de crianças. Também pegar um exemplo, que para nós é um exemplo muito importante, mostrando o que a nossa dobradinha com a educação tem gerado. Então, esse número, a gente já pode comemorar um número maior também que o de março. Vocês lembram que, quando a gente começou o Brasil Sem Miséria, a gente já tinha escola em tempo integral no Brasil, mas, quando a gente foi levantar as escolas em tempo integral que existiam, a gente identificou que as escolas que tinham maioria de crianças do Bolsa Família eram em menor número. Fizemos um trabalho de busca ativa de escolas que já estavam construídas, que podiam ofertar escola em tempo integral para ampliar a oferta de ensino em tempo integral exatamente nas escolas que tinham as nossas crianças do Bolsa Família. E aqui o vermelhinho é as escolas do Bolsa Família e o laranjado, o conjunto das escolas públicas no Brasil. Conseguimos inverter totalmente esse movimento, garantindo uma ampliação fantástica de 5 mil escolas para 31 mil escolas, que têm maioria do Bolsa Família em tempo integral, com turno expandido, com três refeições por dia, com reforço escolar, com maior presença e tempo em sala de aula, que para nós é uma vitória. A meta da presidenta é chegar em 60 mil escolas em tempo integral, rumando aí a garantir que a gente tenha escolas em tempo integral no Brasil como a regra, mas a gente comemora poder dizer que a maioria dessas escolas são escolas onde as crianças são crianças pobres. Aqui as ações na saúde, a gente também não tinha os números no começo do ano para anunciar, então distribuição de sulfato ferroso, combatendo anemia para 1,4 milhão de crianças no Brasil, ações de distribuição da megadose de vitamina A, também ações estratégicas do ponto de vista de segurança alimentar e superação de problemas graves vinculados à pobreza e à desnutrição infantil. Nessa faixa de 0 a 5 anos, 4,2 milhões de doses de vitamina A foram distribuídas, chegamos a 790 mil crianças que receberam suplementação durante as campanhas nacionais, medicamento de graça para asma, não é que tem farmácia popular, aumentamos em 224% a distribuição de medicamentos e a expansão da saúde na escola para creches e pré-escolas. Também acho que é de se orgulhar, só comentar que nós estamos com um trabalho com a saúde, garantindo que, fazendo um mapa também da pobreza, junto com a saúde, onde a gente não tem médico e onde está a população pobre, para que a gente tenha um olhar direcionado, garantindo que o Mais Médicos chegue exatamente onde a população pobre está no Brasil, desassistida na área de saúde. Aqui também, o último slide, rapidamente, de balanço, mostrando que a gente ampliou muito a nossa ação na assistência social. Eu destaco não só o aumento dos recursos, como a criação dessas duas estratégias que são novas, 1.198 equipes volantes, que é fundamental, por quê? Porque são grandes municípios, com uma área rural muito extensa e com a população rural muito extensa. É lá que nós estamos financiando essas equipes, que são equipes multidisciplinares, que não só estão indo fazer a busca ativa, levar o cadastro único Bolsa Família, mas ajudar a gente a fazer referência e contrarreferência na área de educação, na área de saúde e no conjunto das nossas políticas. E as lanchas, então, temos várias ações estratégicas na área de assistência. Aqui destaco também o apoio que a gente tem tido das equipes de assistência no Brasil todo, nos ajudando na construção de uma agenda do Pronatec e de inclusão no trabalho e na melhoria de renda, com acessuas, ampliação do acolhimento de pessoas em situação de rua, em 19 mil vagas. Então, a construção de centros POP, que eu acho que é uma vitória, Anderson I, estamos com todo um esforço voltado para a sensibilização dos municípios, junto com população de movimento, de população de rua, para que a gente consiga chegar, não só com equipamentos diferenciados, mas garantindo um acolhimento diferenciado para essa população. Então, eu acho que é uma alegria o que a gente consegue conquistar na área de assistência, só aqui mostrando as fotos, pode passar. Essas são as lanchas, olha que bonitinha, Gil. Estamos com lancha distribuída no... que vão ser distribuídas em todo o Norte. E aqui, só para finalizar as datas dos nossos diálogos, eu queria convidar os senhores para visitar quatro acessos do Brasil Sem Miséria. O portal do Brasil Sem Miséria, brasilsemmiséria.gov.br, o Brasil Sem Miséria no Seu Estado, que foi lançado segunda-feira. Então, nós estamos com dados consolidados, Estado a Estado, cada um que quiser olhar como está o Brasil Sem Miséria no seu Estado, pode entrar, porque o acesso é livre, não é só para os governos estaduais. O Brasil Sem Miséria no Seu Município, entra, clica no município, tem os dados do Brasil Sem Miséria no Seu Município. O boletim do Brasil Sem Miséria, que vocês acessam em cada um desses sites. e o recém-lançado, há duas semanas, que é o hot site dos 10 anos do Bolsa Família. Nós estamos iniciando as comemorações de 10 anos do Bolsa Família. Para nós, é uma alegria muito grande, porque os resultados são impactantes. O que nós estamos conseguindo garantir as crianças em sala de aula, o que nós melhoramos de desempenho escolar, o que nós reduzimos de mortalidade infantil, são resultados que mostram que o Bolsa Família é bom para todo o Brasil. E nós temos, a cada semana, três filmes novos, vou colocar um justamente que tem, tira a Tereza, mostra a Presidenta, que vai queimar meu filme aqui, Alberto. Mostra a Presidenta. Então, cada semana, nós trocamos todo esse material, tem três filmes com beneficiários do Bolsa Família, como isso impactou. Os dessa semana são sobre trabalho, Pronatec, Inclusão Produtiva, os da semana que vem são sobre mulher. Então, nós estamos, a cada semana, enfocando um tema, com três, tem o infográfico mostrando os dados, tem uma linha do tempo, recuperando o que são os nossos programas, está muito dinâmico, e eu acho que é uma oportunidade para que todos possam comemorar junto com a gente os nossos resultados. Desculpe ter falado tanto, muito obrigada. Você acompanhou a quarta edição do encontro Diálogos Governo e Sociedade Civil Brasil Sem Miséria. Representantes do Poder Executivo e da Sociedade Civil debateram o processo de participação social para a superação da extrema pobreza. Também foi feito um balanço de dois anos o Plano Brasil Sem Miséria. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto